Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveli e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. 2. Empresas de pequeno porte que tiveram faturamento anual acima de R$ 3,6 milhões e inferior a R$ 4,8 milhões não serão desenquadradas do sistema simplificado de recolhimento de impostos a nível estadual. A determinação é o Projeto de Lei 5.144-21 de autoria do deputado André Siciliano do PT, que a Alerja aprovou nesta última terça-feira, dia 8, em discussão única. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. Segundo a proposta, essas empresas ficarão sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota simplificada do ICMS e a alíquota aplicável aos demais contribuintes do imposto. A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, continua trabalhando em Xerém para atender as famílias prejudicadas pelas chuvas que atingiram a região na última segunda-feira, dia 7. Nesta última terça, dia 8, foram cadastradas 20 famílias residentes no quilômetro 51 e nas ruas Isis e Décio de Oliveira, que receberam colchões e kits dormitório da Defesa Civil, além de kits higiene e cestas básicas. Trito, homens e máquinas da Prefeitura seguem trabalhando limpando as ruas e redes de escoamento de água. No entanto, com a diminuição da intensidade das chuvas, o município passou para o estágio de monitoramento. Entretanto, a Defesa Civil informa que, como ainda há previsão de chuva moderada a forte para esta quarta-feira, a classificação pode mudar no decorrer do dia. Os principais pré-candidatos à presidência, sobretudo no espectro de centro-direita, deram início a uma corrida para tentar ganhar campo no Nordeste, segundo a maior região em número de eleitores, com 39 milhões, atrás apenas do Sudeste, que reúne 62 milhões deles. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos, embarcaram nesta semana para estados nordestinos. Assim como acontece historicamente, hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o líder nas pesquisas de opinião feitas entre o eleitorado daquela região. O levantamento, mais recente realizado em dezembro pelo IPEC, mostra que daquela região, Bolsonaro tem 15% de intenções de voto contra 21% no país todo. O petista, por sua vez, passa de 48% para 63%. No caso de Moro, o índice cai de 6% para 3%. Ciro Gomes, do PDT, que construiu sua carreira política no Ceará, tem um pequeno avanço. Dentro da margem de erro, de 5% para 6%. João Dória, do PSDB, permanece em 2%. A assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República abriu hoje um procedimento para apurar se houve apologia ao nazismo por parte do deputado Kim Kataguri do DEM e do apresentador do Flow Podcast, Bruno Ayubi, o Monarque, durante o programa transmitido nesta última segunda-feira. A abertura da investigação foi determinada pelo Procurador-Geral Augusto Aras. No programa do qual participaram Kataguri e a deputada Tabata Amaral do PSB, Monarque se disse favorável à existência de um partido nazista no Brasil. Caso se conclua que houve algum tipo de crime na fala do deputado e do apresentador, a Procuradoria-Geral da República poderá denunciá-los. A OSTF, no caso de Kataguri, e a Justiça de São Paulo, no caso de Monarque. O comentarista Adriles Jorge da Jovem Pan chamou a atenção nesta última terça-feira, dia 8, após ter reproduzido um gesto com a mão direita imediatamente associado por espectadores à saudação nazista ao fim de um debate sobre as declarações dadas pelo ex-apresentador do Flow Podcast Monarque. O ex-BBB nega que tenha tido a intenção de reproduzir o aceno. Ao fim do programa, no entanto, é possível ouvir o jornalista William Travassos reagindo ao gesto, dizendo, Surreal, Adriles. O comentarista, então, sorri como se tivesse feito uma piada. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima edição.